Eu não nasci pra nascer Eu não nasci pra perder Me lhe sobrar de vítima das circunstancias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mola encolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher Se a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh, 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 oh Na, 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 na Lá, lá, lá... Legenda Adriana Zanotto